Beleza aí pessoal? Seja bem vindo aqui ao canal LCC01 Eu sou o Luiz Carlos e hoje a gente vai dar uma olhadinha nessa máquina aqui Galera, essa maquinazinha aqui, ela é uma CID CID 35 anos É uma máquina na nossa região aqui, ela é pouco conhecida, tá? Se a gente for olhar aqui, ela é similar a algumas máquinas de tramontina Eu já vi também, se não me engano, da Matsuyama, desse estilo aqui E assim vai, então o que que acontece aí? Essa máquina geralmente eles... É a mesma marca, cada um coloca sua marca de trabalho aí, tá? Mas sim, mas... vamos lá É... o que que acontece? O cliente falou pra mim galera Que essa máquina tá sem compressão, mas antes da gente olhar o que tem aqui Queria convidar você a se inscrever no canal Deixar seu like, ativar o sininho aí Pra quando a gente postar um vídeo novo você ficar por dentro O que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai trocar esse cilindro, ó E aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Que o cliente passou pra mim Que eu não aconselho aí, tá? Beleza? Eu vou tirar essas carenagem aqui pra me adiantar Pra gente poder fazer uma lavagem, né? Eu vou aproveitar e vou fazer uma revisão Trocar esse kit de cilindro aqui Já já a gente volta aí E não se esqueça de se inscrever no canal não, galera Beleza? Vamos dar essa força Bom pessoal, ó Já tá desmontada Ó o defeitozinho dessa máquina aqui, galera Ó Defeitozinho dessa máquina aqui Então o que que acontece aqui? É... Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar aqui no tripé pra gente ir conversando aí Bom galera, agora a gente vai desmontando aqui E vamos conversando, né? Bom galera, aí o que que acontece? O cliente chegou pra mim ontem Disse que tinha comprado essa roçadeira, tá? De outra pessoa Usada Que a roçadeira tava boa E ele foi funcionar a maca e não conseguiu E aí quando ele chegou eu falei pra ele Que o cilindro tava gasto aqui, ó Cilindro tava gasto E ele queria, galera Que o cliente queria mandar Fazer uma rosca aqui, ó No cilindro Mas lembrando aí, galera Que ele tá sem compressão também, ó Certo, ó Só que aí, pessoal Eu falei pra ele que eu não faço esse tipo de coisa Porque... Porque... Deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui Pessoal Esse cilindro ele só tem Ele só tem Essa rosca de saída Saída que eu falo o seguinte Ele faz o processo Ele tira o ar e coloca o ar Tem a entrada aqui e a saída aqui Só que aqui Onde tem a taxa de compressão Se ele for mandar fazer uma rosca Vai ficar muito fino isso aqui, ó Pra pegar a vela E eu nunca vi Eu nunca vi Uma... É... Como é que eu falo? Uma rosca de vela de cilindro Ficar bom Ah, mas eu fiz e prestou Ô, meu parceiro Pois... Parabéns Tá? A gente fica feliz que deu certo Mas... Eu nunca vi Então... E pra começar Eu não aconselho você fazer isso Fazer rosca em vela Uma vez eu fui funcionar o motor aqui na oficina E aí... Eu me lembro que a... A rosca da vela Não tava 100% E aí eu... É... Eu fui funcionar ela O motor pegou Foi um... Se eu não me engano Foi um motorzinho rabeta Meu amigo Esse motorzinho Deu um tiro Você não tá entendendo não Foi um tiro Deu um tiro Que a vela A vela voou Pronto, aqui, ó Ó Eu tava funcionando a máquina aqui, ó Deixa eu mostrar aqui, ó Vocês tão vendo isso aqui, ó A vela bateu aqui, ó Voou Aí eu... Depois desse dia Eu parei pra... Pra pensar em algumas coisas Que... Vela... Quando... O cabeçote tá ruim Com vela ruim Não vale a pena, galera Tá fazendo... De roçadeira, não Um motor 5,5 Outro motor que tem espaço aqui pra... Pra fazer uma rosca Aí tudo bem, mas... Se não tiver espaço Não vale a pena, tá? Então vamos lá O que que acontece com essa roçadeira aqui Ela tá sem compressão O cliente comprou essa roçadeira aqui Acredito que seja por uns 700 reais Se eu não me engano Eu não daria esse valor numa roçadeira aqui Não esteja funcionando Ah, galera Deixa eu passar uma dica pra vocês aqui Quanto eu tô lembrado aí A gente vai desmontando E vai conversando aqui Pessoal Nunca compre Ferramenta de ninguém Parada Ah, tá boazinha Ela só parou aí Tá guardada Funciona Ah, não sei o que vai acontecer Pessoal Não compre Não faça isso Se você for comprar Alguma coisa usada De alguém Só compre Se ela estiver funcionando Esse negócio De dizer Que tava funcionando Não sei o que que aconteceu Não cai nisso aí não Se você tiver interesse Você diga Pra quem você tá Querendo comprar aí a máquina Pra quem você tá Querendo comprar a máquina Você chega e diga pra eles Olha Vamos fazer o seguinte É Bote a máquina Pra consertar E aí a gente Fica com a máquina Por que, galera? Por que se você Se você disser Que vai comprar Que no caso Aqui o cliente comprou O rapaz que vendeu pra ele Disse que essa máquina Tava em perfeito estado Tava em perfeito estado De mesmo De De problema Porque a máquina Tá toda Máquina tá toda Quebrada aqui Aí eu fiz o orçamento Pra ele Pra fazer esse motor Aqui A gente vai trocar Cilindro A gente vai fazer Logo uma revisão Limpar carburador Mas hoje No caso aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui A questão do cilindro Beleza? Vou terminar de tirar aqui E aí eu já mostro Pra vocês aqui Pro vídeo Não ficar muito comprido Bom, galera A gente já tirou Os parafusos aqui Agora a gente vai Soltar ela Tá só Tá só Pronto Lembrando aqui Essa embreagem Não tá boa Essa daqui Também não tá boa Tá? A gente vai passar Pro cliente Mas Se ele quiser trocar A gente troca Se não, galera Ó A gente vai falar Pra ele A gente vai avisar Deixar o cliente A gente vai deixar O cliente Por dentro aí Agora a gente Vai fazer A soltura Aqui Do cilindro Aqui Soltar os quatro Prisioneiros Aqui, tá? Bom, galera Essa maquinazinha Aqui Ela já foi Bem surradinha Viu? Os parafusos Estão tudo estragados Galera Aqui, ó O que a gente Vai fazer aqui Agora? A gente vai tentar Soltar ele aqui Tem que dar uma Cordadinha nele aqui Por incrível que pareça Eu encontrei um Um parafuso Allen De novos Que deu certinho Pessoal Aí a gente vai Dando as pancadinhas Pra acordar O parafuso Porque se não Meu parceiro Aí a gente Vai passar Muitos dias Se humilhando Aqui pra esse parafuso Aqui, ó Ó Soltou já Beleza? Facinho, galera Facinho É uma coisa simples Que Quando a gente For montar A gente vai ter Que fazer a substituição Aí, ó Bora ver se Isso aqui Focou também Ó Só precisa Dar uma cordadinha Nele aí Aí o que Que acontece A gente vai A gente vai Tirar todos Os parafusos Pra gente poder Não soltou Bora lá Vamos lá Soltou também Graças a Deus Que não vai me dar Essa dor de cabeça Eu não vou ter Agora Pronto O outro Eu já tinha tirado Que foi o único Que saiu bacana E vamos lá Eu vou desmontar Aqui pra vocês Verem aí Porque às vezes Tem gente mala Tem gente esperta Vamos botar assim Esperto Diz que tá bom Ó galera O cilindro Não tá tão ruim Mas devido Tira, coloca Tira, coloca Da vela Aqui Estragou aí Beleza Agora a gente vai Fazer o seguinte Ó O segmento Já tá gasto A gente vai A gente vai A gente vai A gente vai Dar uma lavadinha Nela aqui Tá Pra poder ver Se tá tudo Belezinha E quando eu for fazer Eu vou dar uma lavada Nela aqui galera Quando eu for fazer A montagem Aí eu volto Com vocês aqui Mostrando o kit Beleza Pra não ficar um vídeo Muito comprido Eu já mostro Qual é o kit Beleza aí pessoal A gente já lavou O rapazinho aqui Agora a gente vai Iniciar a montagem Eu vou montar hoje Com esse kit aqui Kitzinho da espinha Ó Vem os segmentos Já tinha aberto Aqui pra me dar uma olhadinha Pistão E o cilindro Cilindro Zero bala Beleza Esse daqui galera Esse daqui é o 43cc Aí Tá E a gente vai Botar uma juntinha nova Aqui Beleza Agora pro vídeo Não ficar muito Cumprido A gente vai Adiantar um pouco Aí Pra Pra ficar Melhor Porque eu tenho vários vídeos Montando Segmento Tá Essa máquina Não tava pegando A gente vai montar Aí Eu vou botar aqui No modo acelerado Aí Pra gente poder Adiantar um pouquinho Isso aí Beleza Bora lá Tais 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Uma máquina pra mostrar pra vocês Pra vocês saberem o que a gente faz Beleza? Já já a gente volta Bom galera, a máquina já praticamente tá terminada Eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa aqui agora Ó Vocês tão vendo esses dois borrachinhas Essa borrachinha aqui galera É a mesma borracha que você coloca Na... Aquela mangueirinha da gasolina Aí você vem aqui ó Você vem pra unir o cabo Eu não gosto de botar fita Porque a fita, quando ela começa a esquentar Ela começa a soltar E você vem fazendo assim ó Tem umas que são... Que são mais... Mais apertadinha Tem outras que são mais folgadas Entendeu? E aí você fica à vontade aqui Você pode... Colocar e tirar quantas vezes você quiser Ó Beleza? Olha do jeitinho que fica aí galera A gente vai dar uma ajeitadinha aqui A maquinazinha praticamente já tá pronta Bora ver aqui Deixa eu funcionar ela aqui Tá ligado? Bora lá Tá desligando aqui no botão certinho Pronto galera A maquinazinha tá terminada Quem não for inscrito aqui no canal Convido você a se inscrever Deixar o like Tá? Ativar o sininho aí Pra quando a gente postar um vídeo novo Você ficar por dentro aí Bom, o que que acontece? Revisão, limpeza de cabrador Lubrificação do cabo Tá? É... Lubrificação da transmissão Do eixo E lubrificação da transmissão Beleza? Essa daqui foi feita a revisão Eu não mostrei a revisão Porque o foco Eu queria mostrar aqui A troca do cilindro Da roçadeira CID Certo? Mas esse aqui se aplica Pra várias marcas Que tem esse mesmo estilo de motor aqui Beleza pessoal? Valeu Até os próximos vídeos aí Fui Tchau Tchau